Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o esfoliante anti-sinais da linha Natura Cronos. E hoje eu vim sem maquiagem pra gente poder testar juntos. Pra começar eu vou contar pra vocês por que eu escolhi esse produto. Em primeiro lugar, porque ele não contém microplástico. Em segundo lugar, porque na composição dele ele tem ácido glicólico. Diferente de muitos esfoliantes que a gente compra, Nesse aqui a Natura usou, ao invés do microplástico, esferas, microesferas de bambu pra fazer a esfoliação física, mecânica. E por que isso é importante? Bom, não sei se vocês já ouviram falar dos microplásticos, mas eles são inimigos invisíveis. Que são encontrados nos mares, na água doce, no solo, no ar, na água, na água da torneira, na água engarrafada, na cervejinha, nos nossos alimentos, enfim. Já foi encontrado em vários ambientes diferentes. E até hoje, com muitos estudos que já se tem, não se sabe ao certo qual é a dimensão dos estragos que podem ser causados, tanto ao meio ambiente quanto à nossa saúde. Os microplásticos são dos maiores poluentes atualmente. E, pelos estudos que já se tem sobre o plástico, já se sabe que componentes do plástico podem causar várias doenças, como distúrbios hormonais e até mesmo câncer. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria da BBC que fala um pouco sobre o impacto que os nossos produtinhos de beleza podem causar no meio ambiente pra que a gente possa repensar a forma como a gente escolhe, a forma como a gente compra esses produtos. E também vou deixar uma matéria da revista FAPESP sobre os microplásticos. Por causa desse problema, muitas marcas já vêm substituindo o microplástico dos esfoliantes por materiais biodegradáveis. E esse da Natura é resultado de um acordo entre várias empresas pra redução do plástico, tanto no produto quanto na embalagem, né? Ele já vem trabalhando, inclusive, com refis pra redução do plástico das embalagens também. Vou deixar aqui na descrição também um link do blog da Natura falando um pouco sobre a proposta deles de redução do plástico. E o que eu também achei interessante foi o uso do ácido glicólico porque ele serve pra hidratar, clarear a pele, esfoliar, amenizar rugas e tratar acne. Ele também tem ação antioxidante contra os radicais livres, estimula a produção do colágeno tipo 1 na pele e também de ácido hialurônico, ou seja, tudo de bom pra gente cuidar da pele, né? Então bora manter a pele jovem e saudável, que é uma das promessas. Então vamos lá às promessas, que é o que interessa. Ele diz que possui um mecanismo duplo de esfoliação. E a primeira, esfoliação física, que vai remover as células mortas da pele, que é devido às microsferas de bambu. E a segunda, esfoliação química, que penetra nos poros e estimula a atividade celular, que é por causa do ácido glicólico. E aí vamos aos benefícios. Redução das linhas finas, estimula a renovação celular, previne a formação de cravos e fragrância que promove a sensação de bem-estar. E a embalagem vem com 50 gramas de produto. E agora, vamos testar, né? Bom, eu acabei de lavar meu rosto, deixei meu rosto úmido. Eu lavei meu rosto com sabonete próprio pro meu tipo de pele. E é bom você acompanhar sempre com o seu dermatologista, com o seu esteticista, qual o melhor sabonete, qual o melhor produto. E também de quanto em quanto tempo você deve fazer essa esfoliação. Então a minha pele tá realmente precisando de uma esfoliação, do aparecimento de um pouco de cravos nessa região. Então eu vou fazer a esfoliação e a gente vai vendo o que acontece. Então eu vou abrir aqui o produto pra vocês verem. Gente, a tampinha tá quebrada. Mas porque o meu digníssimo marido deixou cair ele no chão do armário. Tragédia. Calúnia! Você é calúnia! Vou colocar então aqui, olha, ele um pouquinho na mão pra vocês poderem ver a consistência dele. Ele é um cremezinho branco. Um pouquinho translúcido. Ele é bem cremosinho. E tem pequenas esferinhas, uma areinha, né? Que a gente vai usar pra fazer a esfoliação. E agora vamos aplicar no rosto. Lembrando, né? Sempre esses movimentos circulares. Isso é fundamental pra qualquer esfoliante que a gente for passar. Hidratante. Qualquer produto que a gente passa no rosto, né? A gente sempre seguir esse sentido. De baixo pra cima. De dentro pra fora. E o esfoliante sempre em movimentos circulares. Esfoliar bem as áreas que a gente tem mais cravos. Por exemplo, eu tenho muitos cravos aqui nessa área do queixo. Na área do nariz. Também tenho muitos cravinhos agora aparecendo na testa. E agora eu esfoliei, né? Até o produto secar completamente. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Não é nada que seja recomendado na embalagem. Mas pelo fato dele ter o ácido glicólico. E do ácido glicólico ser absorvido pela pele. E agir dentro da pele. Estimulando o colágeno. Estimulando o ácido hialurônico. Eu gosto de deixar o produto um pouquinho na pele. Pra ter esse tempo do ácido glicólico ser absorvido. E potencializar o efeito do ácido glicólico, né? O ácido glicólico tem um leve efeito de peeling. Mas não é um ácido muito forte. Não é um ácido geralmente utilizado pra peeling. Mas ele tem sim esse efeito na pele. De estimular a regeneração celular. E que é bem legal. Então, pra tirar proveito máximo do produto. Eu deixo um pouquinho depois que ele seca. Deixo um tempinho só pra eu ter a consciência tranquila. De que foi absorvido. E que ele vai agir dentro da minha pele. E aí vocês podem ver. Que fica as microsferas de bambu na pele. Aí fica toda com essa poeirinha branquinha. O produto que é o creme foi completamente absorvido. E a pele fica bem com essas poeirinhas, né? Que são essas microsferas de bambu. Que são biodegradáveis. E agora que já deu uns 5 minutinhos. Já deixei ele secar bem. Eu vou tirar o produto pra vocês verem como é que ficou minha pele. Eu já enxaguei meu rosto. Vocês podem... Não sei se vocês conseguem ver pela câmera. Mas a pele tá um pouquinho vermelha. E isso é natural. Porque a gente fez uma esfoliação na pele. Então a esfoliação gera atrito. E ela acaba causando um pouquinho de vermelhidão. Então depois da esfoliação a gente pode passar um produto calmante. Um hidratante com algum ativo calmante pra pele. Que é pra gente poder... Ela poder ficar... Tirar um pouco dessa vermelhidão. E não produzir excesso de oleosidade. E a sensação que ele deixa na pele é uma sensação de frescor. A pele parece que fica leve. Você sente a pele bem refrescante. E a pele fica mais lisa ao toque. Por causa da esfoliação, né? Você tirou o excesso de células mortas. Então a pele fica com um toque muito mais suave. Um toque mais lisinho. Porque tirou essa aspereza que fica da pele, né? De quando a gente não faz a esfoliação. Eu já tava há um mês sem fazer. Então é uma sensação muito diferente ao toque. Antes de fazer a esfoliação. Que a gente tem uma sensação bem áspera. Depois da esfoliação que a gente tem um toque bem suave. E bem refrescante também. E ele tem um cheirinho muito agradável. Um cheirinho suave. Eu não sei descrever o cheiro. Mas eu gosto do cheirinho. É um cheiro que lembra um pouco esse frescor. Mas também tem um cheiro um pouco adocicado. Quando a gente tá passando a gente sente o cheiro. E mesmo depois que a gente tira o produto. A gente ainda sente um pouco do perfume na pele, né? Dessa fragrância. Então, assim... É uma sensação boa depois que você tira. Lógico. O ideal é que a gente passe por cima também um outro produto. Pra poder acalmar a pele. Tirar um pouquinho dessa vermelhidão. E aí a gente ter um resultado legal, né? E agora aqui, já maquiada. Eu preparei a pele com hidratante bem levinho. E como esperado. A aplicação da maquiagem foi bem mais fácil. Porque a pele tá bem mais lisinha. Bem mais suave. Bem mais macia. Isso não é uma característica exclusiva desse produto. Qualquer esfoliante de boa qualidade que você use. E vai te dar esse efeito da pele lisinha e macia. E vai ajudar na aplicação da maquiagem. Mas não só. Quando a gente passa um esfoliante. A gente remove essa barreira física da pele morta. A gente permite que os produtos que a gente passa. Sejam melhor absorvidos pela pele. Então a gente remove um pouco dessa barreira. E potencializa o efeito dos próximos produtos. Então é sempre bom depois que a gente faz uma esfoliação. Aproveitar esse momento. Ou no dia. Ou no dia seguinte. A gente aproveitar para passar um hidratante mais potente. Um serum. Algo que vai nutrir melhor a nossa pele. Ou uma máscara. Então é interessante a gente aproveitar. Que a gente fez a esfoliação. Então a gente tirou esse excesso de barreira física. De pele morta. Para a gente passar um hidratante. Que vai nutrir a nossa pele. Que vai manter ela hidratada. Então a gente pode usar isso a nosso favor. E potencializar o resultado dos produtos de tratamento que a gente usa. E se você não curtiu ainda esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou. Curte aqui esse vídeo. Porque vai estar ajudando a gente a produzir mais conteúdo. Também se inscreve no canal. Porque eu tenho uma diquinha. Que na próxima semana. Eu vou postar aqui um conteúdo bem legal. Sobre máscara de extração de cravos. Então para você que tem aqueles cravinhos. Indesejados. E quer saber um pouquinho mais. Eu vou postar uma resenha. Sobre uma máscara que eu comprei. E eu vou fazer o teste aqui para vocês verem. Então fica ligado. Aqui no canal. E é isso. Mil beijos. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês voltem sempre para visitar. Porque eu vou gostar muito da visita de vocês. Beijo. E aí